A Marcela Vasconcelos, tá aqui no telão? Traz a Marcela pro telão aqui. A Marcela tá acompanhando lá a cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sérgio Ricardo. Mas nessa oportunidade, Marcela, bom dia pra você, você conversou com várias autoridades por aí, né? Oi, Trindade, bom dia novamente. É claro, a gente chegou aqui bem cedo acompanhando a posse do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, e aí o faleiro, ele corre solto. Conversei com bastante políticos, autoridades também, tudo pra nossa cobertura política. Mas olha só, é importante também, Trindade, a gente ressaltar pra nossa audiência que, conforme prevê o regimento do Tribunal de Contas, a posse ocorre hoje, dia 21 de novembro, mas o exercício começa a partir do dia 1º de janeiro de 2024, do novo presidente e também, é claro, da mesa diretora. E nós começamos o dia aqui conversando com o presidente empoçado, Sérgio Ricardo. Vamos ouvir parte da nossa entrevista e daqui a pouco a gente segue com o faleiro na nossa cobertura política. Qual é a missão de qualquer um que assuma a presidência, e nesse caso eu, nesse momento? Dar continuidade a tudo o que já foi feito e buscar melhorar ainda mais. Nós vamos buscar melhorar ainda mais. Uma das nossas ações será a implementação da Secretaria de Inovação Tecnológica. A questão, vamos desenvolver a questão da inteligência artificial. Transformar o Tribunal mais ágil do que ele já é, pra chegarmos com mais rapidez a quem precisa do Tribunal, ao jurisdicionado. Sérgio Ricardo fez questão de destacar a importância em dar continuidade nas ações implementadas, que vem dando muito certo. Inclusive, Mato Grosso é referência nos tribunais de conta. Também falou de inovação, de meio ambiente, assuntos importantes. E eu aproveitei também a oportunidade e conversei com o conselheiro Guilherme Maluf, que assume como vice-presidente. Vamos acompanhar a fala do conselheiro e daqui a pouco a gente continua. Nos posicionamos todos os conselheiros de forma harmônica, no sentido de apoiar o conselheiro Sérgio Ricardo nessa nova caminhada. Tenho certeza que fará, dará continuidade a muitos programas que o conselheiro Novelli trouxe de excelência para o Tribunal de Contas. Mas também haverá novas proposituras aí, no sentido, sobretudo, de aproximar o Tribunal também dos jurisdicionados, câmaras municipais, prefeitos. E valorizando alguns segmentos importantes, como a saúde, o meio ambiente. A presidente do Tribunal de Justiça, Clarice Claudiano, também está aqui acompanhando a posse e conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir a presidente. Daqui a pouco eu volto. O conselheiro Sérgio Ricardo sempre esteve em conexão com todas as parcerias já em andamento. E já tem sinalizado algumas outras coisas interessantes que também pretende desenvolver nesse período em parceria com o Judiciário. Por exemplo, a questão da educação, principalmente no que tange às vagas de creche, que já está bastante adiantada essa tarefa, esse estudo, esse grupo bastante coeso, sempre com a parceria do Poder Judiciário. A nossa equipe, Trindade, também conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho. Vamos acompanhar a fala e daqui a pouco a gente segue. Olha, nós estamos muito contentes porque o conselheiro Sérgio Ricardo é oriundo do paramento. E eu acho que nós já temos uma relação muito boa, mas nós temos que avançar em algumas questões. Uma das questões, além do meio ambiente, são as desigualdades que tem nos Estados, nos nossos municípios. Então nós precisamos trabalhar para isso. A Assembleia Legislativa já está empenhada nisso. E o conselheiro Sérgio já tem sinalizado em trabalhar junto para nós diminuirmos essas desigualdades. Nós temos municípios que estão com situações muito boas e outros municípios que não conseguem nem fazer a coleta de lixo. Então nós temos que trabalhar para diminuir essas desigualdades. O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, também está aqui presente e fez questão de destacar a importância da posse e da continuidade nos trabalhos que beneficiam o município de Sinop. Vamos acompanhar juntos. O Sérgio é um homem trabalhador, um homem comprometido com o meio ambiente, comprometido com todas as causas. E a gente fica feliz. Uma pessoa com essa inteligência colocada como o presidente do nosso Tribunal de Contas. Tem feito um trabalho magnífico lá em Sinop, com as criancinhas lá no meio ambiente. E tem dado um resultado muito bom. Tanto é que estão copiando em outros municípios também o mesmo projeto. E assim, eu estou contente porque vem uma pessoa realmente para fazer como os nossos pequenos, né? Já começa desde pequenos já a fazer o meio ambiente do jeito que ele merece. De forma geral, Trindade, como vocês acompanharam, todos falando de continuidade, de uma boa gestão. E eu quero aqui também aproveitar e destacar, ele foi bastante questionado com relação também ao início do exercício, né? Do seu bienio, da sua presidência em um ano eleitoral. E ele fez questão de destacar que esse trabalho vai ser intensificado, de fiscalização. Foi um assunto que ficou bastante em pauta aqui ao longo das entrevistas. E no seu discurso, ele falou muito de trabalho, de continuidade, de meio ambiente também. Essa preocupação, inovação, tecnologia, tudo para contribuir com os municípios do estado de Mato Grosso. Eu sigo por aqui. O dispositivo ainda está acontecendo nesse momento. Ainda tem algumas autoridades que vão falar. A qualquer momento, você pode me acionar. Eu continuo também, Trindade, do jeito que você gosta, inclusive, conversando com muitos políticos. Conversei há pouco com a secretária de meio ambiente, Maurem, que falou comigo sobre as últimas informações referente ao Pantanal. E também adiantou como é que os trabalhos devem acontecer durante o mês de dezembro. Também conversei com alguns deputados, aqui trabalhando duro na nossa cobertura política, com aquela missão de cada dia principal, que é levar os assuntos que te interessam, a população de forma transparente e acompanhando os assuntos que realmente são interessantes e importantes para a comunidade.